Música Fala galera, estou aqui passando para avisar para vocês que aqui no Hacking Play a gente também se preocupa com o meio ambiente em todo o espaço do evento nós temos as estações de reciclagem onde você pode trazer o seu lixo, o seu resíduo e depositar aqui com a gente temos local para depositar resíduos orgânicos, resíduos recicláveis que são os materiais recicláveis e também o vidro então não esquece, esse trabalho é importante porque contribui para a conservação da nossa cidade limpa, do meio ambiente limpo e ainda contribui também para a geração de renda e de trabalho para os nossos catadores então não esquece, temos 12 estações de reciclagem e contamos com a participação de vocês Música 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 Música